Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando os 5 estádios mais legais da NFL, mas nesse vídeo aqui eu queria fazer uma coisa mais ampla e falar qual é o estádio de cada um dos 32 times da NFL, e pra não ficar muito longo eu vou ter que falar menos informações, eu vou falar qual é o estádio, o ano em que ele foi criado e a capacidade dele, só que acontece que cada estádio tem as suas curiosidadezinhas, então bora! Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports, e assim como no vídeo que eu falei dos 32 quarterbacks, eu vou dividir aqui por divisões, tá bom? Então não é divisão por título, nem por ordem alfabética, é pelas divisões, tá? Então sem mais delongas, o Buffalo Bills, começando pela AFC East, o estádio deles é o New Era Field, de 1973, um pouco mais antigo, com capacidade para 72 mil pessoas. E o que é interessante é que os estádios nos Estados Unidos, a maioria deles, são patrocinados por alguma marca, então são nomes de marcas, né? São exceções os estádios que não são assim. Por exemplo, o dos Dolphins também é de uma marca, Hard Rock Stadium, de 1987, com capacidade aproximadamente, toda capacidade é aproximadamente, para 65 mil pessoas. O dos Patriots é o Gillette Stadium, um pouco mais recente, de 2002, com capacidade para 67 mil pessoas, apesar do time ser mais focado em Boston. Não é em Boston, fica numa cidade menorzinha, chamada Foxborough. Os Jets, aí eu já vou falar dos Jets e dos Giants. O New York Jets e o New York Giants dividem o estádio do Match Life Stadium. E, apesar dos dois times serem de Nova York, o estádio não fica em New York City, ele fica em New Jersey, que é do lado ali de Manhattan. O estádio foi aberto em 2010, com uma capacidade para 82 mil pessoas aproximadamente. E vocês vão ver que essa é uma capacidade maior do que a média. Pela AFC North, o Baltimore Ravens joga seus jogos em casa no MAT Bank Stadium, aberto em 1998, o time é recente, o estádio também, com capacidade média para 71 mil pessoas. E aí, o Cincinnati Bengals tem o Paul Brown Stadium, em homenagem ao criador dos Bengals, e também dos Browns, e foi aberto no ano de 2000. Tem capacidade média para 65 mil pessoas, e falando no Cleveland Browns, eles jogam no First Energy Stadium, de 1999, um ano só mais velho que o dos Bengals, com capacidade média para 68 mil pessoas. O dos Steelers é patrocinado pela Heinz, da mostarda e do ketchup, por isso que o Everaldo Marques brinca que é um grande pote de mostarda, porque ele é amarelo e tal, por causa dos Steelers, né? É o Heinz Field, de 2001, com capacidade média para 68 mil pessoas. Pela AFC South, começando pelo Houston Texans, eles jogam no Energy Stadium, de 2002, assim como o time, com capacidade média para 72 mil pessoas. Os Colts jogam no Lucas Oil Stadium, lá em Indianápolis, aberto em 2008, com capacidade para 67 mil pessoas, um estádio lindo. Os Jaguars jogam, era até pouco tempo no Everbank Field, mas aí a TIAA, TIAA, comprou o Everbank, então, a partir dessa temporada de 2018, o estádio se chama TIAA Bank Field. Foi aberto, originalmente, em 1995, com capacidade para 69 mil pessoas, assim como o dos Titans, o Nissan Stadium, de 1999, ano em que os Titans foram criados, né? Quando eles se mudaram para Nashville, que antes era o Houston Oilers, que foi criado em 1999, também 69 mil pessoas. AFC West, o Denver Broncos joga no Sports Authority Field, at Mile High, chamado pelos íntimos de apenas Mile High, de 2001, com capacidade para 76 mil pessoas. O Kansas City Chiefs joga em um estádio um pouco mais antigo também, que é o Arrowhead Stadium, cabeça de flecha, é o estádio da cabeça de flecha, né? Que é o símbolo dos Chiefs, é uma flecha e tudo mais, é a ponta de uma flecha. 1972, com capacidade para 76 mil pessoas. O Oakland Raiders é o primeiro que é mais engraçadinho, não é tão simples. Hoje, eles jogam no Oakland Alameda County Coliseum, que é de 1966, o mais antigo dos que eu falei até agora, com capacidade para 56 mil pessoas, que é menos. Mas os Raiders vão sair de Oakland e vão para Las Vegas, já podia ser essa temporada, temporada passada, provavelmente vai ser lá para 2019. E aí, eles vão ter um novo estádio, que é o Las Vegas Stadium, com capacidade para 65 mil pessoas. O estádio lindo, como vocês podem ver pela foto, previsto para 2020. Assim como o Los Angeles Stadium at Hollywood Park, dos Los Angeles Chargers, que também está previsto para 2020. Vai ter capacidade de 70 mil pessoas, podendo expandir até para 100 mil pessoas em Super Bowl. Porque está previsto que o Super Bowl de 2022 vai ser nesse Los Angeles Stadium. E os Chargers vão dividir esse estádio com os Rams, quando ele abrir. Mas hoje, os Chargers estão improvisando, improvisando, improvisando. Jogando no StubHub Center, que foi aberto em 2003, para 27 mil pessoas. É o menor estádio hoje. Mas ele é só temporário, até que o Los Angeles Stadium abra, né? Indo para a NFC, os Dallas Cowboys jogam no AT&T Stadium, aberto em 2009, com capacidade para 80 mil pessoas. É um estádio maior e é um estádio muito bonito. E que os Cowboys amam esse estádio, né? Na NFC East também tem os Giants. Mas os Giants, eu já falei que é o Match Life Stadium dos Jets. Então a gente pula ele. O Philadelphia Eagles joga no Lincoln Financial Field, aberto em 2003. que cabe 69 mil pessoas, é bem a média, né? O que não é a média é o dos Redskins, por exemplo, que é o FedEx Field, aberto em 1997, que cabe 82 mil pessoas, é mais do que o normal. Pela NFC North, os Bears jogam em um dos estádios mais antigos da NFL, que é o Soldier Field, um estádio maravilhoso de 1924. Os Bears são de 1920 e o estádio cabe 61 mil pessoas. É claro que já foi revitalizado, reformado várias vezes e tal. E eu vou chegar lá depois, né? Mas em breve, provavelmente a partir de 2020, os Bears vão ter o estádio mais antigo da NFL, 1924. Lá no final do vídeo vocês vão entender porquê quando eu chegar nos Rams, né? Beleza, os Detroit Lions jogam no Ford Field, aberto em 2002, com capacidade para 65 mil pessoas. O Green Bay Packers joga no maravilhoso Lambeau Field, nome dado em homenagem ao cara que criou os Packers, um dos principais jogadores dos Packers, também Head Coach. O estádio é antigo também, de 1957, cabe 81 mil pessoas, aproximadamente, eles expandem e tudo mais. E o Lambeau Field é legal porque é um estádio meio universitário, assim. Então ele é naquele formato que desce, não é... Eles não se preocuparam tanto com as coisas arquitetônicas de hoje, né? Porque é um estádio antigo. É um estádio que o pessoal ama, 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 porque a cidade de Green Bay tem, tipo, 115 mil pessoas e o Lambeau Field cabe 80 mil. Então é muito legal, todo mundo ama o Lambeau Field. Os Vikings têm um dos estádios mais recentes da NFL, que é o US Bank Stadium, de 2016. Cabe 67 mil pessoas e ele é simplesmente maravilhoso, cara, maravilhoso. Outro estádio que também é maravilhoso, indo para a NFC South agora, é o do Atlanta Falcons, o Mercedes-Benz Stadium, que simplesmente abre o teto, velho! Esse estádio é maravilhoso, patrocinado pela Mercedes. Ele abriu em 2017, tem capacidade para 71 mil pessoas e é o estádio mais bonito hoje em dia. Fácil, pela tecnologia que ele tem, além de ele ser todo ecológico, é muito legal. O Carolina Panthers joga no Bank of America Stadium, aberto em 1996, com capacidade para 75 mil pessoas, aproximadamente. O New Orleans Saints joga, provavelmente, no estádio, um dos estádios mais conhecidos da NFL, que é o Mercedes-Benz também, Mercedes-Benz, Superdome. É o estádio que mais teve Super Bowls até hoje. Ele foi aberto em 1975, 73 mil pessoas, aproximadamente. E como eu disse no vídeo dos melhores estádios, o Mercedes-Benz Superdome foi abrigo para muita gente durante o Furacão Katrina, que atingiu a região de New Orleans. Então, é um estádio muito cheio de glória, o pessoal gosta muito dele e ele é um símbolo muito grande na NFL. O Tampa Bay Buccaneers joga no Raymond James Stadium, um estádio que, basicamente, tem um navio. Você pode assistir o jogo desse navio. Ele foi aberto em 1998, o Bucks é um time recente também, e a capacidade dele é para 66 mil pessoas. É muito legal. E, finalizando pela NFC West, o Arizona Cardinals joga no State Farm Stadium. Eu pensei que era no University of Phoenix Stadium. É, mas a State Farm comprou os direitos do nome e agora não se chama mais University of Phoenix Stadium, se chama State Farm Stadium. Ele é de 2006 e ele cabe 63 mil pessoas, aproximadamente. O San Francisco 49ers, desde 2014, que é quando foi criado o Levi's Stadium, joga lá no Levi's Stadium, Levis, né? Levis Stadium. É, porque antes de 2014 eles jogavam no Candlestick Park, que era um dos estádios mais tradicionais da NFL também, mas hoje em dia jogam no Levi's Stadium, com capacidade para 68 mil pessoas. O Seattle Seahawks joga no CenturyLink Field, um estádio que é todo projetado para fazer um barulho bizarro. Já teve até terremoto na escala Richter, quando o pessoal comemorou muito em um dos jogos do Seattle Seahawks. É um estádio lindo, lindo, lindo. E lá não só joga o Seahawks, mas joga também o Sounders de Seattle, o time de soccer, né? O time de futebol com a bola redonda. O estádio é de 2002, cabe em 69 mil pessoas. Finalizando com o Los Angeles Rams, os Rams vão dividir o Los Angeles Stadium com os Chargers, mas hoje eles jogam no Los Angeles Memorial Coliseum. Ele é de 1923, já teve duas Olimpíadas nesse estádio. O jogo da NFL com mais pessoas, com mais de 110 mil pessoas, foi no Los Angeles Memorial Stadium, apesar, no Coliseu, quer dizer, no Coliseum, apesar da capacidade normal ser para 77 mil pessoas. E é por isso que eu falei que os Bears vão ter o estádio mais antigo, porque em breve os Rams vão jogar no LA Stadium e o Coliseu não vai ser mais para a NFL, pelo menos como tradicional para algum time, né? O que acontece é que tanto os Rams quanto os Chargers, eles saíram das suas cidades que estavam antes. Os Rams eram de St. Louis, antes era de Los Angeles, mas aí St. Louis e voltou para Los Angeles. E os Chargers eram de Los Angeles, foram para San Diego e voltaram para Los Angeles agora. Os dois vão dividir o Los Angeles Stadium, mas hoje, nessa temporada aqui, até 2020, que é quando está previsto um novo estádio, os Rams e só os Rams jogam no Coliseu, enquanto os Chargers jogam no StubHub Center. Certo, esses são os 32 e mais alguns estádios da NFL para a temporada 2018. Quando você estiver vendo esse vídeo, talvez eles estejam um pouco desatualizados. Comentem aí embaixo curiosidades que eu posso ter esquecido sobre alguns dos estádios e me falem mais coisas interessantes sobre isso também. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aí embaixo, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Fui!